Ela é minha cânia, bem Te amador Gado que Dream this Boa Esse é teu body, esse é teu jeito, tá muito sexy Tão de chocolate, cheira bombom Acho que tô ready Para enfrentar Todo esse fogo DJ mete o som Me chama de teu macho, me aperta mais um coxa Vou sentir esse corpo, meu mundo tá a ficar doce Esse tá baixo Tá no maquia, como diz o meu patocha Controla Espero na porta E não importa Quem tá contigo People are sorry Porque ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela é minha cânia, 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 cânia